O que é feito daqueles beijos Pra onde foram tantas promessas que me fizestes Não se importando que o nosso amor viesse a morrer Talvez com outro estejas vivendo bem mais feliz Dizendo ainda que nunca houve amor entre nós Pois tu sonhavas com a riqueza que eu nunca tive E se ao meu lado muito sofrestes O meu desejo é que vivas melhor Vai com Deus Sejas feliz com o teu amado Tens aqui um peito magoado Que muito sofre por te amar Eu só desejo que a boa sorte siga teus passos Mas se tiveres algum fracasso Creias que ainda te possa ajudar Vai com Deus Sejas feliz com o teu amado Tens aqui um peito magoado Tens aqui um peito magoado Que muito sofre por te amar Eu só desejo que a boa sorte siga teus passos Mas se tiveres algum fracassos Creias que ainda te possa ajudar Tens aqui um peito magoado Tens aqui um peito magoado Música A CIDADE NO BRASIL